Olá pessoal, bem-vindos ao Bruna Cozinha e no vídeo de hoje trouxe para vocês mais uma opção de massa para bolo. Trouxe a massa margarinada para a forma 25 por 10. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Aqui no canal já tem outros tamanhos dessa massa, tá bom? Vou deixar os links aqui embaixo na descrição. Mas antes de começar o vídeo, já se inscreve aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber todas as notificações, deixar um joinha e comentar alguma coisa aqui embaixo para o YouTube entender que você gosta do meu conteúdo. E assim ele te enviar todas as novidades. Então chega de enrolar, chega de falar e bora conferir o vídeo. Então vamos começar pessoal. Aqui eu tenho 560 gramas de farinha de trigo sem fermento, 430 gramas de açúcar refinado, 400 ml de leite, 9 ovos ou aproximadamente aí 400 gramas de ovos, tá bom? 160 gramas de margarina com no mínimo 80% de lipídios, essência de baunilha opcional e 20 gramas de fermento. Então na minha batedeira eu vou começar batendo os ovos até eles triplicarem de volume. Muito importante os ovos estarem em temperatura ambiente, tá bom? Tempo de batimento não existe, vai depender muito de uma batedeira para a outra. Então aqui os meus ovos já triplicaram de volume. Eu vou parar a batedeira só para mostrar para vocês, mas não tem necessidade. Chegou nesse ponto aqui, coloque em velocidade mínima e acrescenta o açúcar. Então daí a gente vai colocando o açúcar aos poucos, e aqui eu estou utilizando o refinado, mas pode ser o cristal se você preferir. Daí depois de colocar todo o seu açúcar, a gente vai deixar batendo até ficar um creme bem clarinho, que nem eu já vou mostrar para vocês. Eu esqueci de avisar, mas quando eu comecei a separar os ingredientes, liguei o forno para pré-aquecer em 180 graus. Então aqui a minha misturinha já está bem clarinha, agora a gente vai parar a batedeira só para mostrar para vocês, mas não tem necessidade. Velocidade mínima novamente e colocar a margarina. A margarina não pode estar nem em temperatura ambiente e nem super gelada. Eu recomendo sempre separar todos os ingredientes e por último pesar a margarina, tá bom? E lembrando que tem que ser com no mínimo 80% de lipídios, que é a gordura da margarina. Então depois de colocar toda a margarina, a gente vai bater por um minutinho até você ver que misturou completamente. Essa massa vai reduzir bastante e é normal, tá? Não se assustem. Eu vou acelerar um pouquinho o vídeo agora para não ficar muito longo. E aqui ó, eu já bati por um minutinho. Olha como essa massa reduziu, mas é normal. Então agora fora da batedeira, eu vou acrescentar a farinha de trigo intercalando com o leite, depois a essência de baunilha e o fermento. Aqui o meu leite também está em temperatura ambiente, tá? Eu gosto sempre de ir passando a farinha pela peneira. Então eu vou dividindo a farinha em partes e vou acrescentando ao leite, misturando e assim por diante. Também vou acelerar o vídeo para não ficar muito longo. E com a ajuda de um fuê, a gente vai incorporar até ficar uma massa bem homogênea. E se você quiser essa massa na versão chocolate, já comenta aqui embaixo que eu trago o vídeo para vocês, tá bom? Aqui eu acelerei o vídeo, mas não mexe tão rápido assim, tá bom? Finalizei toda a farinha e todo o leite, então eu misturo até ficar homogêneo para vir com a essência. A essência de baunilha é opcional, eu gosto de colocar, tá bom? Então eu vou colocar ali o equivalente a uma colher de sopa. Misturo muito bem, daí eu venho com o meu fermento, misturo brevemente, para depois vir com a espátula de silicone raspando o lateral e fundo para certificar que todos os ingredientes se misturaram muito bem. Massa pronta, olha a textura dela que maravilhosa, agora é só colocar na nossa forma. Aqui eu vou utilizar uma forma redonda de 25 cm por 10 cm de altura. Eu untei essa forma apenas com papel manteiga, ela é de fundo falso, mas eu gosto de untar com papel manteiga, tá bom? Então agora é só despejar toda essa massa e levar no forno. O tempo de forno vai depender muito de um forno para o outro, e como é uma massa grande, demora um pouco. No meu forno foi aproximadamente 1 hora e 5 minutos, tá bom? Tá na dúvida, faz o teste do palito, espetou, saiu limpo, tá pronto. Então eu deixei esfriar completamente para desenformar, e vocês viram que ela não cresce até a borda da forma, porque eu não gosto, porque depois de rechear, ela chega na borda da forma tranquilamente, tá? Então agora eu vou fatiar ela para mostrar por dentro para vocês. E ela ficou numa altura bem legal, que a gente consegue tranquilamente 3 discos de massa bem generoso. E essa massa, pessoal, é uma massa super estruturada, legal para usar em bolo de andar, bolo de pasta americana, bolo com recheios mais pesados, ou bolos que precisam viajar aí por mais tempo, porque ele tem mais estrutura. Então aqui eu fatiei ela numa espessura mais fininha de um dedo aproximadamente, mas você pode fatiar numa espessura mais grossa também. E ela é uma massa bem saborosa, uma massa úmida, bem legal de trabalhar. Então aqui eu vou mostrar mais uma fatia dessa massa, e pessoal, tem muita dúvida se essa massa na geladeira fica dura. E não, ela não fica dura, tá? Ela permanece uma massa macia, ela é mais firme do que um pão de ló, ou uma massa chifão, porém ela não é igual a massa amanteigada, né? Que é feita com manteiga mesmo, que fica dura na geladeira. Não, ela permanece macia. Então pode rechear ela normalmente e manter na geladeira, que você não vai ter um bolo duro, tá bom? Então o nosso vídeo de hoje foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado, me deixa aqui nos comentários falando o que você achou. E se você tiver aí alguma sugestão de outro tamanho de forma, comenta aqui embaixo que eu trago o vídeo pra vocês. Então o nosso vídeo foi esse, um beijo e até o próximo vídeo!